Não vou dar as ideias, a única coisa que eu vou falar, mas não ia dar as ideias não, mas vou dar as ideias. Morreu, hein, pai? A minha prioridade é atender, primeiro, os municípios que mais precisam, e segundo, atender a todos os que são amigos do pastor Gilmar. Oh, Deus! Deus! Seu Deus de promessa, Senhor! Não! Não! Não tem nada para isso, e Cristo Gilmar. Não tem nada para o Gilmar. Glória a Deus! Glória ao Senhor! Que é o que o nosso país está vivendo. Quantos reconhece isso? Minha gratidão ao pastor Arildo Moura, fica de pés, pastor Arildo. Pastor da nossa convenção, que é o nosso ego, a nossa base ali em Brasília. De novo, não! A minha irmã não vai! Sobre a questão do Gilmar, apoio. O apoio que a gente pede não é segredo, isso vai ser publicado. É apoio sobre a construção das igrejas. Esse é o nosso governo, é o governo do presidente Jair Bolsonaro. Nós queremos fazer um governo diferente. O problema é ser pego, então realmente, para um áudio desses vazar, tem alguém que está querendo sabotar o MEC, o Milton Ribeiro, e ele se deu mal. O problema é ser pego. O problema é ser pego. O problema é ser pego. Não! Não! Amém, não! Conservadores dos costumes, em nome de Jesus! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Obrigado.